Música Olá, de novo. Bom dia. Bem-vindos. Nossa, bom dia. Bom dia. Eu odeio fazer isso comigo e outra na plateia, mas tá só pra... Primeiro, por que o chapéu? Porque é estilo, tá? Uma coisa que a gente fez e não fiz na comunidade Python. Não tinha barba, não tinha chapéu, certo? Como o Petriche deixou a barba crescer com estilo e o estilo tá disfarçado, eu resolvi homenagear e vim de chapéu hoje. Uma coisa importante. O cara que fizer a pergunta mais inteligente pro Gustavo Neymar vai ganhar uma camisa exatamente igual a dele, ok? Não a própria. A gente não vai bater nele. Eu prometi pra ele que ele vai sair ileso daqui, ok? Ele tinha pedido segurança. Colete a prova de balas, por favor. Ileso da sala, né? Não também. Sabe como é que é, né? Falando nisso, alguns recados gerais. Primeiro, a gente teve dois furtos aqui ontem. Acho que notícia ruim corre rápido. Então, por favor, fiquem de olho nas suas coisas. Óbvio, né? Como foi a primeira vez, a gente tava todo mundo lá assim, ah, que bonitinho e tal. A gente vai ficar de olho agora na questão do crachá. Só que assim, isso não resolve nada porque a pessoa estava com crachá, ok? Mas, a gente vai ficar de olho. Se encontrar alguém sem crachá, vão ser chatos e falar, oi, quem é você? Cadê seu crachá? Tá certo? Porque a gente vai pedir essa ajuda porque nós somos poucos da organização. A gente tá de camisa vermelha. Quem aqui é fã de Star Trek da jornada? Quem aqui é fã de Star Trek e sabe o que acontece com camisas vermelhas? Adivinha de quem eram os notebooks que foram roubados? Camisas vermelhas. Portanto, é assim, eu pus a camisa vermelha hoje e eu não gostaria de perder o meu, tá? Eu gosto dele. Não tenho um apego emocional nenhum, mas tudo bem. Então, por favor, fiquem de olhos abertos. Se vocês encontrarem alguma coisa, se encontrarem um pacote de aparência duvidosa, a gente chama o esquadrão de bombas. Caso contrário, deixem na recepção. A gente, achados e perdidos. Outra coisa, esqueceram de devolver ontem dois aparelhos de tradução simultânea. Tá certo? Um deles eu devolvi ao RG pra menina, que eu mais ou menos lembro o rosto dela, mas o Buda lembra cada detalhe da feição dela. Afinal, é o Buda. Então, é assim, a gente vai conversar com ela depois e outra pessoa vai... Ele deve perceber em algum momento que ele esqueceu o RG. A gente precisa desses dois aparelhos, por favor. Além disso, o Wi-Fi melhorou? Melhorou. Melhorou? É, eu sei que ainda não dá pra baixar o último episódio de Doctor Who. Principalmente que ele só vai passar amanhã. Tá? Então, não fiquem tentados a fazer isso hoje. E o pessoal que quer baixar a Fringe hoje à noite, é hoje à noite. Eu sei que amanhã a rede vai tomar droga, mas assim, é o segundo episódio da temporada. Calma, calma. Ok? De novo, pra quem perdeu, a senha é Anchan 5050, a rede é Python Brasil ou Python Brasil traço 01 ou Python Brasil traço 02. Certo? Apenas lembrando, aplicação, guidebook, vocês baixaram? Baixou. Gostaram? Estão usando? Viram a pesquisa? Responderam a pesquisa? Quem respondeu a pesquisa? Tinha um voto e era o meu, né? Então, não vale. Gostei da pesquisa. É óbvio, né? É claro que eu vou responder, mas é legal. Eu interagi com os palestrantes internacionais, claro, né? Mas é legal, naveguem. É uma aplicação interessante. Eu realmente gostaria que alguém daqui ao Look 20 tivesse uma aplicação igual. e que a gente pagasse pra alguém, algum brasileiro ou amigo, pra depois, obviamente, ele pagar o jantar pra gente. Beleza? Quem usou essa aplicação pra avaliar as palestras? Pô, se você não usasse, né? Brincadeira, né? É interessante, vamos testar, vamos usar. Foi um trabalho do Bruno, é bem legal. O Foursquare, obrigado pra todos os meus amiguinhos que também se logaram no Foursquare. Eu fico super feliz que eu vi todo mundo lá. Todos os 25 pessoas que eu já tinha como amigos estão lá, né? Vocês que eu sei a vida social e sei que vocês são impressionantes como a gente mora todo mundo no mesmo bairro. Estavam lá. Eu vi que vocês fizeram os tweets na Paito Brasil. Muito obrigado. Eu não vi fotos. Admito que eu estava muito cansado e um pouco transformado de ter perdido dois dos três notebooks que estavam em casa. Então, eu estava usando outro notebook pra fazer BO. Mas não se esqueçam, hoje, 15h30, temos a foto oficial do evento. Então, nada de feijoada, nada de comida pesada, porque, sabe, vai pegar mal na foto, um pouquinho de perfume. Nós vamos tirar foto aqui, vai ficar pra história. Daqui a algumas seis edições, a gente vai mostrar a foto e falar, nossa, olha como você era novinho, bonitinho. Não é, Chico? A gente vai colocar você assim, ah, olha lá, você... É, você acha que só a gente paga amigo. E o importante, né? Nós tivemos a Assembleia da PIB e nós temos um presidente. O presidente da PIB é o senhor Oswaldo Santana, na sala de palmas. Oswaldo, vem aqui um pouquinho e fala um oi. Uma coisa, enquanto ele não vem, eu conheço o Oswaldo porque nós dois, assim, nós temos uma amizade de longa data, a gente moderou a comunidade coríntia do meu CUT. Tinha 120 mil doentes. E um deles apagou a comunidade. É, e os outros 119 mil, vocês também tem mal de xingado. É porque é o seguinte, tinha um bug no Orkut que a gente perdeu a moderação. Algum corintiano roubou. Algum corintiano roubou e apagou. Não, foi bem feito mesmo, não é? Foi, foi, foi isso mesmo. O bom é que a gente agora consegue trabalhar, fazer as coisas, porque antes era só aquilo que a gente fazia a vida inteira, o tempo todo. Bom, pessoal, um oi aí pra vocês. Eu tô meio de mau humor, não sei se vocês sabem porquê, mas... Eu tô de camisa vermelha. Eu tô de camisa vermelha e tô na casa do Érico. Hospitado na casa do Érico. Calma, calma. Camisa vermelha na casa do Érico é o último cobalho. Mas, vamos lá. A gente ainda tem pouca gente e, pra manter a tradição da PIB, pouca gente, de manhã cedo... Sorteio. Nós vamos sortear pouca coisa agora, inclusive assim, só pra irritar o Osvaldo, que ele foi lá sentar. A gente vai sortear algumas coisinhas aqui. A gente tem bastante coisa pra sortear durante o evento, mas eu tô pegando esse horário que tem menos gente. Isso. Nós vamos fazer um sorteio e eu vou começar sorteando... O livro do Osvaldo! Então, Osvaldo, levanta a bunda e vem aqui que você vai ter que entregar. Então, é assim, como é que funciona? Eu não coloquei nenhum palestrante aqui. Ok? Só o participante. Por quê? A primeira vez que a gente fez esse sorteio, por um acaso, todos os meus amigos foram sorteados. Sério. Então, é assim, eu achei melhor não colocar palestrante, só pra facilitar um pouco a situação. Então, nós vamos rodar. Esse código é livre. Foi escrito pelo JS, levanta a mão, JS, com a ajuda de mais algumas pessoas em algum bar no ano passado. Foi isso? Use a Pi Game. É isso? E triplica o nome dele. Mas ele é palestrante, então o nome dele foi no nada. O... Ele não é palestrante, mas é amigo do Eric. Ele foi um amigo, hein? É. E olha só. Rodolfo, você está aqui? Rodolfo foi visto aonde ontem? Rua Augusta. Portanto, perdeu o Playboy. Vamos para o próximo. Eduardo Coiti. Coiti. Não. Próximo. Felipe White. White, né? Ah, vocês estão vendo aí. Não precisa ler, não. Vocês estão vendo aí. Alguém fala bingo, né? É, na hora que for, alguém derra o bingo. Cadê? Não, alguém derra o bingo só. Só patrolar. Você nunca fez isso? Não. Calma. Aqui, aqui. Cheguei. Já? Dá de presente novamente. Não, não, não. Espera aí. Você já tem o livro, você quer ganhar outra coisa? O quê? Beleza, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sortear de novo. Perdeu. 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 Perdeu, Playboy. Perdeu, Playboy. A gente tem que fazer isso depois do almoço. Olha, é mais ou menos assim. É impressionante como esse software... O ano passado ele sortiu todas as mulheres, né? Então nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós não vamos usar ele. Olha que ideia boa. Você tem alguma ideia melhor? Hã? Muito, muito bom, hein? Escolhe o número aí. Vamos lá. Alguém fala o número? Oi. Quem falou oito? Você ganhou. Iniciativa é tudo na vida. Certo? Aliás, aliás, peraí, peraí, volta aqui, volta aqui. Qual o seu nome, rapaz? Uma salva de palmas. Você acabou de ganhar o direito de ser o próximo presidente da Meme também. Brincadeiras à parte, vamos lá. A gente vai aguardar o resto pra depois do almoço, pra não ficar passando por essa situação de ficar testando o software ao vivo. Ok? Resumo. Aproveitei o dia. Agora a gente vai ter a palestra do Niemeyer de novo, que fizer a pergunta mais interessante, segundo o próprio Niemeyer, óbvio, e que não for ameaçadora. Ganhei uma camisa igual a dele. E eu queria pedir uma salva de palmas a uma pessoa que entrou agora, que foi bem calma, da segunda Python Brasil. Por favor, amigão, levanta aí. Jean Ferri. É um das raízes também. Por favor, Gustavo Niemeyer, uma salva de palmas pra ele. Aplausos. 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 Não existe Python 4.0. Algumas pessoas podem ser novas na comunidade e tal, e, de repente, podem sair daqui achando não, o Neymar falou que tem Python 4.0 já, então, deve ter alguma coisa acontecendo, então, não existe. Na verdade, quando eu falei Python 4.0, o pessoal que é mais familiar sabe disso, eu quis falar, eu quero dizer o futuro do Python, certo? Quero saber qual vai ser o futuro do Python. É isso que eu vim aqui debater um pouco com vocês hoje. Para começar, eu vou falar a respeito de um ponto interessante que não foi falado na palestra de ontem. É interessante porque, casualmente, ontem pela manhã teve a palestra sobre o Python 3, sobre a série de Python 3, quais foram as mudanças e tal. E eu acho que tem uma situação que está acontecendo hoje, que a gente não fala muito, mas que eu acho que é bastante importante da gente estar cumprindo, que é o seguinte, a gente tem algumas bibliotecas que colocam características adicionais em cima do Python para determinados tipos de trabalho. E algumas delas são muito conhecidas da comunidade Python, como o Twisted, por exemplo. E eu trabalho com o Twisted já há muitos anos e o último projeto que eu tenho feito, ele trabalha muito com o Twisted. A gente trabalha com o sistema distribuído, então, com o sistema distribuído, programação assíncrona, tudo a ver com o Twisted. Vamos usar o Twisted pesado aqui nesse projeto. Temos um grande problema hoje, porque usar o Twisted pesado não é algo muito tranquilo, certo? A programação, na verdade, parte disso é um problema nosso, é um problema de ter a compreensão de como é que o sistema funciona depois de feito. O Twisted, para quem não conhece, ele é um framework que faz, que a gente trabalha com o sistema de callbacks, certo? O sistema de callbacks é aquele que tu pega, é tipo um JavaScript, pega e faz alguma coisa, e quando acontece aquele evento, vocês fazem, pede para baixar uma página. Quando a página chega, uma função é chamada. Então, ao invés desse síncrono, ao invés de ter uma chamada de função uma embaixo da outra, a gente tem um deslocamento de fluxo dentro do programa, que vai para o callback. O problema disso é que, o motivo disso ter sido feito é porque ele tem algumas vantagens, certo? Por exemplo, ele evita, sobre determinadas perspectivas, o uso de locks. Então, a gente pode pegar e trabalhar com um callback, e tu sabe que, quando, entre os dois, entre tu chamar, tentar fazer a página, tentar baixar a página, e o callback, vai ter uma mudança de contexto. Mas, quando o callback estiver executando, não tem mudança de contexto. Não precisa de lock ali, porque todo o interpretador do Python vai estar orientado para aquilo ali. Bom, tem vantagens, só que o problema é que ele acaba quebrando a sequência de fluxo de uma forma que é desconfortável quando começa a se fazer isso em uma escala meio grande. Certo? Depois de algum tempo fazendo isso, a gente acaba com uma série de funções uma embaixo da outra, ou, às vezes, closures e assim por diante, que a gente tem que pegar e, para compreender o que está acontecendo, a gente tem que montar aquela estrutura ali na cabeça da gente. Então, tu olha o código ali, tu vê aquele monte de funções dentro da classe, e a gente monta dentro da cabeça da gente para saber o que está acontecendo. Bom, o ser humano não é muito legal com essas coisas. Eu, pelo menos, não acho isso uma coisa muito confortável de fazer em uma escala grande. A gente tem que... É muito melhor se o código for serpencial. A gente enxerga o que está acontecendo e é isso aí. Uma prova real de que isso é o caso é que um amigo meu criou um negócio chamado Inline Callbacks. Inline Callbacks é um dos hacks mais interessantes que tem dentro do Twista. E as pessoas acham genial. E é genial sob o ponto de vista de engenharia. Sob o ponto de vista de uso, é um desastre. O Inline Callbacks, na verdade, ele está desfazendo um problema que não deveria existir. Ele faz o que a gente... Ao invés de pegar e fazer todos esses... Essa vai e vem que eu estava descrevendo, o Inline Callbacks permite que a gente volte atrás e permite chamar as funções em linha. Só que ele usa um truque em cima de generators do Python, dos geradores, para fazer... Aí tu, em vez de chamar a função e pegar um deferred back, que tu chama um yield. Então, enfim, o código... Eu apelidei de yield programming essa prática, porque o código fica cheio de yields e aquilo ali... Toda aquela beleza do Python, aquela coisa legal que a gente se apaixona pelo Python no início, vai embora. Aquilo ali não é uma coisa legal a gente estar fazendo. Toda aquela vantagem de ter um traceback bonitinho, vai embora. Deu um erro, tu sabe, sei lá, o que aconteceu. Então, o Twisted, eu acho que é um... Eu vou ser bem honesto com o inimigo. Eu tenho amigos que programam o Twisted, que fizeram o Twisted, mantêm o Twisted, mas o Twisted é um hack em cima da linguagem Python. Essa é a verdade. É um hack em cima da linguagem Python por um propósito muito específico, que muitas pessoas apreciam, mas é um hack em cima da linguagem Python. E existem outras semelhantes a essa, como G-event, evento, são coisas mais modernas que nasceram, na verdade, em cima do Stackless Python. Rapidamente, a história foi assim. Tem o Stackless Python, que foi um negócio que se tentou fazer por muito tempo em cima do C-Python, só que o Stackless, que permite que se use corrutinas e tal em cima do Python, certo? Só que o Stackless Python nunca chegou a um acordo de como é que seria feita a integração do Stackless Python dentro do próprio Python. Então, teve um cara fantástico, que é o Armin Rigo, que é um dos caras, um dos principais caras por trás do PyPy, que ele criou um negócio chamado Ringlets, que pega a mágica daquilo ali, que é bem interessante, tem a assembly envolvida e tal, copia o Stack de C, assim por diante, pega a mágica daquilo ali e permite fazer corrutinas em cima de Python normal, certo? Bom, eu vou resumir a história, chego de entrar tanto em tantos detalhes. A gente tem hoje uma situação que não é legal, a gente tem várias bibliotecas e a gente acaba numa situação onde tu pergunta para o cara assim, não, mas essa biblioteca suporta o Twisted? Essa biblioteca suporta o G-Event? Ou suporta o Eventlet? O G-Event, por exemplo, faz o nookpatching, para quem não sabe o que é a prática, o nookpatching pega e troca atributos, métodos e tal, das classes em runtime. Ele faz isso para que ele consiga funcionar. Então, ele pega as classes fundamentais, algumas classes fundamentais do sistema e troca código para que consiga funcionar. Então, de novo, é um hack em cima da linguagem, da linguagem pura. Então, a gente fica com uma situação que é o seguinte, essa biblioteca suporta Twisted? Suporta G-Event? Suporta X, Y, Z? Ou suporta Python? Para que eu estou programando? em Python ou é em uma delas? Certo? Então, isso é uma das coisas que o Python 13 não resolveu. Isso é uma coisa que eu acho que o futuro Python 4 é algo que deve ser resolvido. mas existe uma solução para esse problema e essa solução se chama PyPy. Certo? Isso é uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que começar a se conscientizar que é o PyPy é o Python do futuro. Certo? O CPython não vai a lugar algum em minha opinião, em minha humilde opinião, o CPython não vai a lugar algum. Fazem muitos anos que a gente está trabalhando em cima de CPy, que a gente vê o CPy, que a gente vê os desenvolvedores trabalhando e tal. O Python 3, as mudanças que foram feitas, que muitas delas são muito interessantes e que são limpezas da linguagem que foi colocada ontem, essas mudanças são mudanças superficiais que se faz em cima da base da linguagem ali, mas que são coisas, que foram decisões que o Guido se sentiu na necessidade de fazer antes que ele realmente passe o bastão adiante para um outro mantenedor, mas o CPython, ele não vai ser modificado para se tornar stackless, ele não vai ganhar canais facilmente ou ele não vai ter um sistema de garbage collection muito diferente do que ele tem hoje. Então, o PyPy, a gente tem que estar valorizando e ajudando esse pessoal que está aqui com a gente hoje, tem o Leonardo Santagada, Leonardo está aí? Não, foi o Augusto também. Tem o Leonardo, tem o Médio que está aqui também, que está... Ele não está... Se ele está aqui, ele não está escutando. Beleza. Então, esse pessoal a gente realmente tem que ajudar a dizer o seguinte, porque o PyPy é quase ficção científica. Os caras realmente fizeram um negócio que é fantástico. A base dele é muito maleável. Então, o que a gente vê hoje no Python, essa base maleável que a gente está vendo, ela pode ser melhorada para ter novas características, para ter uma série de features que a gente não vai ver no seu Python. Vai ser muito difícil de ser melhorado com JIT e assim por diante, com compilação just in time. Então, eu acho que realmente a gente tem que estar olhando para o PyPy com um pouco mais de carinho e tentando ajudar como a gente puder a se tornar um projeto utilizado. A gente está vendo já, ele está saindo, ele não é um projeto experimental, mas ele está saindo do experimento. Eu tenho relatos de pessoal que trocou, deu um jeito de trocar a base de dados. O driver para Postings, por exemplo, e tiveram um ganho de banda significativo na aplicação. Então, vamos ajudar esse pessoal a tocar esse projeto para frente. E era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Se tiver alguma pergunta. a gente não pode deixar de falar de um cara especial. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Normalmente, o pessoal vem aqui e diz que ia chorar e tal. Não, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu pedi para o Dornelis organizar um sprint para a hora que eu chegar lá para a gente poder se reunir e a gente fazer um sprint junto. Então, quem quiser aparecer, não tem um prece, mas quem quiser aparecer, está todo mundo convidado a se juntar a gente. Nós vamos fazer um sprint. Eu vou chegar atrasado. Sem problema, tranquilo. Sendo bem-vindos. A gente vai fazer o... Eu sei que o pessoal do Plona tem um sprint muito famoso chamado Snow Sprint. É isso, Sidney, que está chegando agora? A gente vai fazer, então, como essa notação da Nube está muito na voga hoje, a gente vai fazer um cláudio sprint. Quem não conhece o Dornelis, o Dornelis é um dos casos que consegue fazer esse tipo de coisa acontecer. Quem não conhece o Dornelis e quiser conhecer um pouco melhor antes de se juntar a gente, pode acompanhar uma palestra do Dornelis na Paicom 3, onde ele falou sobre empreendedorismo, que eu acho fantástico. Tem coisas que ficaram na memória a respeito daquela palestra até hoje. Então, conheçam o Dornelis. Então, vou mudar de assunto. Vou adicionar um apêndice aqui à minha palestra. Vou falar um pouco sobre a linguagem Google. A linguagem Google, na verdade, não é a primeira linguagem que eu me envolvo. Ao longo desse tempo, com muitos de vocês, eu sempre procuro experimentar com as linguagens que estão aparecendo e tal. Brinquei com o Erlang ali, fiz um programinho em Erlang, brinquei com o Haskell, brinquei com as outras linguagens, porque são modelos diferentes também. Então, é bom da gente estar exercitando e tentando entender como é que... se tem outras formas de pensar a respeito desses mesmos problemas. Então, é uma coisa legal da gente fazer. No momento que o Google saiu, na verdade, para ser honesto, eu olhei aquilo e disse que não é para mim. Não achei legal. Tem umas coisas estranhas, tem umas coisas tipo o Whitespace do Python, que eu digo que não tem muito motivo para eu estar brincando com isso agora. Aí, uns seis meses depois, mais ou menos, alguma coisa me levou a olhar de novo e eu disse que vou fazer uma aplicação nessa linguagem, assim como eu faço nas outras, vou fazer uma aplicação nessa linguagem para fazer um teste. Vou ver como é que é essa linguagem para ver se vale a pena realmente estar brincando com ela. Eu me surpreendi. eu comecei a fazer algumas coisas, fiz alguns drives que estão relativos ao trabalho que eu tenho feito na Carônico e eu me surpreendi com algumas coisas. Aí, no período do Natal, ali, até, tive no MongoDB com o pessoal da GoNow e... No período do Natal, eu fiz um driver para o MongoDB em cima de Google. E, realmente, eu comecei a ver que tinha uma coisa diferente, comecei a perceber que tinha algumas coisas que valiam a pena estar investindo um pouco mais nessa linguagem. Então, isso é isso que eu queria apresentar para vocês hoje aqui, essa experiência que eu tive para dar uma perspectiva do que está acontecendo fora. e, talvez, para que a gente consiga fazer o PyPy no futuro aí, também ter algumas características para que a gente possa se beneficiar delas. Mas é mais uma ferramenta, certo? Go vai entrar, já está na minha caixa de ferramentas, já tenho feito algumas coisas em Go. Python não está sendo abandonado. A Carônico é uma empresa muito forte em Python, a maior parte do meu dia ainda é gasto em Python, reviews de código e assim por diante, principalmente em Python hoje ainda. Uma coisa interessante também é que não tem nada de muito novo. A linguagem não é uma... nem troca de linguagem por causa de uma... só se for uma coisa muito específica que a linguagem realmente sofre para fazer aquilo ali, que tem que fazer um projeto. Aí tu vai lá e vai atrás de uma linguagem e faz aquilo ali. Mas aquela linguagem preferida da gente, ela não é trocada por causa de um detalhe. Normalmente são muitas coisas que levam a se ter um contato mais próximo com a linguagem para projetos novos, digamos assim. Então, Go não tem nada que a gente vai ver em Go e não vai ter em outro lugar. Na verdade, o que é interessante em respeito de Go, que eu achei, é justamente que tem uma série de conceitos diferentes colocados numa única linguagem de forma que a gente possa beneficiar das características. Então, eu vou apresentar para vocês uma lista dela sobre uma perspectiva bem de um cara de Python mesmo. Acho que vocês vão sentir em casa também nesse review de features aqui. Então, a primeira coisa que eu vou destacar, tem alguém que tem um laser pointer para a gente puder fazer? Eu acho que vai ajudar porque eu consigo apontar no código e tal, fica mais fácil. Tem um apontador? Ele tem ali também. Ah, joia. Não estava junto com o laptop. Muito bom. Obrigado, Zola. Então, a primeira coisa que a gente vê é que é uma linguagem simples. que tem muita coisa que não é uma herança. Embora tenha lá os caras como o Rob Pipe e o Ken Thompson, eles realmente tentaram simplificar. Eles não usaram a herança de ser. Eles tentaram tirar muita coisa da linguagem. Ele é uma linguagem concisa também. Ela faz inferência de tipos. Na verdade, embora ela seja uma linguagem tipada, as variáveis têm um tipo, ela faz inferência. Vocês vejam aqui que a gente está fazendo um range em cima de uma lista e o N aqui, o tipo do N, na verdade, ele está sendo inferido a resposta. Porque é a única possibilidade. Se é uma lista de inteiros, a única possibilidade para um elemento dessa lista é ser um inteiro. então é um inteiro. Modularidade também é uma coisa bastante interessante. Depois que a gente brinca com Python, é muito difícil a gente aceitar a ideia de ter uma... módulos que a gente tem a passar muito trabalho para juntar as coisas, para linkar uma aplicação a partir de uma série de módulos. Então, ela é bastante semelhante à sintaxe de Python, inclusive, e o funcionamento é semelhante também. Tem um arquivo ali no disco que é um módulo. A única diferença, talvez, é que quando você vai criar um módulo, o módulo pode ser composto de vários arquivos. Aí você compila aquele módulo e aquele módulo é importado com um nome. Então, você torna um strings, por exemplo, e aí a gente pode chamar esse módulo usar funções nele e tal. E o legal é que a coisa é pythonica, porque na hora que vai compilar o programa, não precisa dizer onde é que está o strings, onde é que está o OS, onde é que está o formato, isso aí é bastante familiar para a gente. Ele tem tipos de alto nível, alguns comentários que logo que eu disse para eu comecei a dizer para as pessoas olha, isso aqui acho que é uma coisa que a gente deve estar tendo alguma atenção nessa linguagem também. As pessoas disseram não, eu não quero programar o mapa de novo e tal. Na verdade, ele já tem tipos de alto nível também. Então, embora, isso é uma perspectiva de Python, tem uma carga um pouco maior, você tem que estar especificando quais são os tipos do mapa, ele tem, o mapa é um tipo nativo da linguagem e tal, então, esse tipo de operação faz parte da linguagem. Funções são objetos de primeira classe dentro da linguagem também, então, se a gente quiser passar uma função e tal, definir uma função dentro de uma outra função, funciona sem problema. E ele tem a segurança do Python, sendo uma linguagem estaticamente tipada, muitas linguagens não têm esse tipo de cuidado. Então, por exemplo, no sentido de segurança, o que eu quero dizer é que não tem como fazer, assim como a gente faz em C, que facilmente, facilmente a gente quebra a aplicação acessando uma, fazendo um cast para um tipo que não era possível, ou acessando uma área de memória e válida, assim por diante. aqui a gente tem um exemplo simples, alocando uma lista de inteiros, certo? Com dez elementos, e aí eu tentei acessar o elemento número 15. Isso aqui, o próprio, em runtime, ele vai verificar que essa possibilidade não existe, assim como em Python, ele vai verificar que isso aqui não é possível, e ao invés de permitir um buffer overflow ali, um bug de segurança, uma coisa desse tipo, ele vai parar na hora, assim como Python. Tracebacks também, para a gente, é muito difícil hoje, é uma coisa que a gente sente falta, quando a gente vai para outra linguagem, depois que sair do Python, de uma linguagem que tenha tracebacks, a gente vai para outra linguagem, é uma experiência completamente diferente, porque a gente tem o costume de ter um problema e saber mais ou menos onde é que ele está acontecendo, e já sabe como consertar também. E quando a gente vai para uma linguagem de um bom dia, isso não existe, não é tão fácil, a gente sente um pouco isso também. Então, o Google permite, tem bastante semelhante, não deve ser nada de ativo para vocês, ele tem tracebacks, inclusive, como é uma linguagem que tem concorrência nativamente, os tracebacks de todas as rotinas que estão acontecendo ao mesmo tempo, aparecem em sequência, com seus próprios stacks, digamos assim. Temos return to múltiples, que é algo que faz bastante diferença na prática, aquilo que parece, isso aqui, na hora que você está fazendo uma aplicação, o Python permite que a gente faça isso. Vai retornar vários valores, retorna uma dupla, e aí, na hora que você está recebendo, tem o açúcar na sintaxe, que também permite que a dupla seja feita um unpack dinamicamente. Isso aqui faz bastante diferença, a aplicação fica com outra cara no momento que você permite isso aqui, porque, do contrário, esse B e C aqui, geralmente em C, por exemplo, na linguagem C, se tornam parâmetros de saída da função F. Uma coisa que não é muito legal, se não quer fazer uma interface limpa, mistura entrada e saída e tal, não é uma coisa que fica muito bonita. Então, isso é uma vantagem que a gente tem. E tem o type checking do C, que é uma coisa que a gente não tem no Python. Tem muitas pessoas que falam que não, antigamente gostam da tipagem dinâmica e tal, e tem uma série de vantagens, enfim, a tipagem dinâmica, mas tem determinados detalhes que é difícil de argumentar quem é ruim da tipagem estática. Por exemplo, saber um erro, saber uma função que está sendo chamada de forma correta, parece uma boa ideia, parece uma coisa legal de saber no momento que a gente está compilando o programa. Então, eu acho que, historicamente, na verdade, mesmo antes de sair o Gol, depois que eu brinquei com o Haskell, já era uma coisa que eu tinha um pouco em mente, eu achava que a linguagem do futuro é uma linguagem que vai ser um pouco híbrida, uma linguagem que vai ser um pouco híbrida, no seguinte sentido, eu não sei se a linguagem existe ainda, não estou dizendo que Gol seja uma linguagem do futuro, mas acho que ela vai ser um pouco híbrida, porque os benefícios da verdade, de se ter uma... A gente está acostumado com tipagem estática e com esses comportamentos, a gente está acostumado com uma barreira, não é? Mas, na verdade, muitas das vantagens que a gente tem na tipagem dinâmica, elas não são impossíveis de serem colocadas na tipagem estática. O que acontece é que as implementações que a gente tem, em geral, elas não oferecem o tipo de vantagem que a tipagem dinâmica oferece. Então, a gente fica muito atraído e realmente eu gosto muito do Python por causa de algumas dessas características. O Gol parece que ele empurra ali um pouquinho mais para a esquerda, sabe? Parece que ele inclui algumas características ali que são interessantes na tipagem dinâmica, ele inclui algumas das características ali na tipagem estática também. Então, esse é um dos benefícios da tipagem estática que eu acho que é bom no Python. Seria bom ter no Python também. Baixo nível do ser. Eu falei que é uma linguagem segura e tal, porém, existe uma porta que se pode abrir para a tipagem para se tornar inseguro, que é o Unsafe. Esse módulo aqui permite que a gente faça, que tem um Unsafe Pointer, que é, permite que a gente quebre todas as regras de, não, aqui, crianças saem de perto, eu sei o que eu estou fazendo e pode explodir e tal, mas eu sei o que eu estou fazendo. Essa memória é minha, eu quero acessar ela, eu quero ver o, quero usar ela como um tipo. Então, pode fazer qualquer cast. O Go vai, as verificações que ele faz normalmente, que ele impede que seja feito um cast como um tipo errado, vão ser colocados de lado e aí a responsabilidade do programador. Na prática, tem uma série de questões à volta do Unsafe, por exemplo, existe Go para App Engine, para o Google App Engine, não existe um safe lá. Existe uma flag também na linha de comandos que pode dizer, olha, não compila se tiver Unsafe. Então, tem uma série de coisas que você pode dizer, não, eu não quero usar esse tipo de coisa aqui. Mas para outras bibliotecas, por exemplo, sei lá, a biblioteca de acesso a vídeo, é interessante ter esse acesso direto à memória. Tipos do C, a questão de tipagem é bastante interessante. Eu acho que, sobre alguns aspectos, ele parece meio estranho, parece uma coisa meio velha, assim, meio, vocês estavam voltando, tem uns tracts ali, voltando meio atrás. Sobre outros aspectos, é bastante interessante. Esse ponto aqui, com três coordenadas que a gente tem, o índice, normalmente, por enquanto, ele tem 32 bits. Esse ponto aqui, ele vai ter, na memória, três inteiros, e ele vai, efetivamente, ocupar, três vezes quatro, doze bytes de memória para ter um ponto desses. Então, isso é uma lista enorme de pontos, N vezes o tamanho do ponto. Então, o tipo é muito compacto, ele lembra bastante, de realmente um tipo nativo de C ou desse tipo de linguagem. Ao contrário de Java ou de Python, por exemplo, onde, em geral, Python está fazendo isso ficar mais legal também, mas no Cpython, por exemplo, declara um tipo simplesinho, ali e tal, que tem alguns atributos, vai ter a alocação das strings, vai ter acesso a hash, vai ter um dicionário dentro do objeto, vai ter, cada um dos inteiros vai ser um outro objeto em memória. Então, isso é uma das coisas que eu acho que o Python poderia fazer melhor. E, novamente, o PaiPai faz melhor. O PaiPai já tem algumas vantagens significativas a esse respeito e que eu espero que a gente possa estar usando em seguida. No caso do Go, é o número de... A estrutura que a gente olha é, efetivamente, o tamanho do objeto. E os tipos também são interessantes porque em Go a gente pode ter inteiros, que são realmente nativos ali. Dependendo do que está se fazendo dentro da função, ele é um registrador, ele não é nem memória, ele é um registrador. Então, o tipo e o valor fica dentro do registrador sem não ter tocado a memória. Apesar disso, existem métodos. Então, apesar disso, ele... O Go... Eu não sei posicionar muito bem o Go ainda. Ele é uma linguagem orientada do objeto, mas ele... No sentido de que ele tem métodos e tal, ele tem alguns conceitos, mas, por outro lado, ele não tem herança, por exemplo. Não existe herança entre tipos. Então, se quiser fazer algo semelhante que a gente faz em Python, de ter uma hierarquia e tal, em geral, o código é reorganizado para ser... para usar a composição. Então, tu declara um tipo que usa outro tipo. Aqui está um exemplo, então. A gente tem declarando um tipo do tipo int aqui, que é uma int, e declarando um metro aps ali em cima desse tipo. Então, é interessante, porque, apesar disso, apesar desse tipo aqui ser de metros e tal, novamente, ele é um inteiro de C, digamos assim. É um inteiro bastante enxuto. Dictyping estático, para mim, uma das coisas que eu acho que, pelo menos, foi o meu primeiro contato com esse tipo de conceito, que me deixou contente de ter, pelo menos, pesquisado a respeito para entender que esse tipo de coisa é possível. Dictyping estático, para quem gosta de ciência e computação, ele é oficialmente chamado de tipos estruturais. Tipos estruturais, é o seguinte, tens um tipo que tu declara como... é uma interface, certo? Talvez a forma mais fácil de explicar isso é que é uma interface. Só que a diferença dessa interface, quem conhece a interface de Java, ou até de Zulp, no caso do Python, sabe que a interface de Java, tu tem que dar um implement naquela interface. Tu diz quem é que está implementando aquilo ali, efetivamente. A interface do Go, ela só tem um lado. Tu tens um lado. Tu diz que a... o que é a interface, então, por exemplo, a gente diz aqui que tem uma interface que é um reader e que esse método aqui, o reader tem que implementar um método com esse nome que tem essas características aqui e que tem esse retorno aqui de valores. E a partir dali, qualquer objeto que tenha essas características pode ser utilizado como um reader. mesmo que o cara que implementou o objeto não tenha dito que ele era um reader. O simples fato de ele ser um... de ele ter a interface correta torna ele um reader. Então, quer dizer, na verdade, é o nosso detective do Python, né? Se tem um método read, tem um write ali, deve ser um arquivo e eu posso usar ele como se fosse um arquivo nessa situação. Só que a diferença aqui é estática. A diferença é que se a gente passar um reader errado para essa função aqui, ele vai dizer na hora, ele vai dizer, olha, esse cara não é um reader, você está passando ele para mim, mas eu sei o tipo dele, não tem esses métodos, falta, ou então, não é compatível, falta aqui, esse parâmetro está errado e tal, ele não é um reader. Então, é uma ideia legal, eu não tinha tido contato antes de conhecer o corpo. Controle de visibilidade, quem me acompanhou em outras palestras sabe que isso é uma das minhas coisas que eu me ligo com o Python. eu tenho, inclusive, há pouco tempo atrás, já tenho um blog post a respeito, há pouco tempo atrás participei de um rant lá no Google Plus a respeito do controle de visibilidade de novo, e eu tenho uma certa implicância. Controle de visibilidade é o seguinte, a história de declarar métodos ou atributos de um objeto como sendo público ou sendo privado. perdão, alguém pode trazer uma água, por favor? Então, o controle de visibilidade, eu acho problemático o seguinte, eu não vou entrar no rant inteiro, eu só vou dar uma palinha para vocês, para vocês entenderem por que eu acho problemático. O controle de visibilidade do Python, a gente usa um underline ali e a gente, somos todos adultos, só não sabe o que faz e tal, então está tudo bem. Eu acho que isso é um approach complicado, é uma perspectiva complicada de se usar, porque é o seguinte, quando a gente está dentro de uma equipe pequena, fazendo coisa para a gente mesmo, com controle muito grande a respeito do que está acontecendo, não tem problema, tranquilo, isso aí funciona legal. Quando a gente quer uma... Obrigado, Vosa. Quando a gente quer fazer uma liberação de uma biblioteca para milhares de pessoas, a gente quer botar alguma coisa pública, isso é um problema. É um problema pelo seguinte, porque os adultos, eles têm deadlines, eles têm prazo e eles têm uma série de outros problemas que torna acessar aquele atributo com underline muito confortável. E isso acontece em prática direto, certo? Quem trabalha com Python há algum tempo sabe disso. O underline é usado. O underline, se tem que fazer alguma coisa, aquela classe tem um atributo underline, a gente vai lá, olha a implementação dela, oferece, a gente vai lá e acessa aquele atributo. O underline, se tem que fazer alguma coisa, aquela classe tem um atributo underline, a gente vai lá, olha a implementação dela, oferece, a gente vai lá e acessa aquele atributo. isso é uma coisa é uma coisa complicada e o pessoal, normalmente, justificativo que o cara dá para que isso seja tudo bem é o seguinte não, mas se quebrar a aplicação do cara é problema do cara não é problema do cara não é problema do cara pelo seguinte porque quando a gente coloca uma biblioteca quando a gente coloca uma biblioteca no mundo quando a gente disponibiliza ela para utilizar bota ela dentro de uma distribuição e tal a gente tem princípios de estabilidade que tem que ser seguidos a gente não quer quebrar a aplicação do usuário aí se a gente tem um banco de segurança para consertar, se tem que fazer alguma modificação naquele ambiente estável você vai lá e olha a biblioteca ou então tem que tornar mais rápido, por exemplo, por algum motivo porque se tornou insatisfatório a gente vai lá e olha aquela biblioteca e a gente quer mudar as coisas que são privadas a interface privada dos objetos é um líder de encapsulamento que é sabido que é importante poder mudar a implementação sem mudar a interface é um conceito básico da computação em várias áreas em protocolos e tal então ter esse tipo de controle dentro da linguagem e poder liberar a biblioteca dizendo olha isso aqui não vai quebrar os usuários é muito importante normalmente a pessoa diz assim não mas aí o outro lado é muito pior se não tivesse o que eu faço como é que eu faço para ter essa possibilidade qual alternativa que eu tenho se não modificar o mantenedor não é bom e tal bom o mantenedor é muito fácil se é um pensor forca faz um patch cria a própria versão e mantém a modificação porque na prática isso é uma coisa que eu preciso pensar em casa na prática na prática se vocês estão acessando um atributo com um underline vocês estão fazendo um fork dinâmico vocês estão forcando a biblioteca na hora do acesso sem saber certo? então se faz o fork de verdade vocês são responsáveis por manter o fork o autor não vai se incomodar com isso em geral se ele se incomodar ele provavelmente vai resolver o problema de vocês também e o acesso ao underline não vai atrapalhar a vida do autor nesse tipo de questão então eu acho que controle de visibilidade eu gostaria de ter uma coisa no futuro em algum momento mais parte da linguagem acho que tem alternativas tem que se pensar em como fazer mas eu gostaria de ter de alguma forma parte da linguagem no Go isso é feito de uma forma bastante interessante bastante não usual que eu acho que é um dos é um dos white spaces do Google o primeiro impacto que a gente tem é horrível é vindo de Python formador de Python mentalidade de Python o primeiro impacto que tem isso aqui é estranho por causa disso aqui um método com uma primeira letra maiúscula o Google usa internamente esse tipo de convenção talvez seja daí que saiu a história mas isso aqui não é uma coisa normal muito poucas linguagens usam a primeira letra maiúscula no início eu achei aquilo um pouco desagradável mas eu digo não, vou experimentar ver como é que é o sistema só que a sacada é fantástica no final das contas eu achei a sacada fantástica então é o seguinte a letra qualquer coisa que tem um nome tem uma letra no início do nome certo? então tipos atributos funções métodos tudo existe um controle de visibilidade a partir da declaração simplesmente sendo maiúscula ou menos então a sintaxe fica extremamente reduzida mas além disso tem uma uma questão muito chave quando clicou a coisa de pô, mas isso é realmente o cara o cara foi esperto nessa sacada além disso tem uma coisa única desse aspecto que é o seguinte todo o uso das funções e não somente a declaração todo o uso dos atributos dos métodos das funções implicitamente a gente sabe se aquela função se aquele método se aquele atributo é público ou não então no meio do código a gente está lendo o código ali a gente está sabendo ah, essa função aqui é privada isso aqui é público e tal e não pensa mais naquilo ali agora isso torna uma natural até né se tu está olhando o código ali e está sacando o que está acontecendo então eu achei uma coisa muito inteligente não sei se não seria o caminho para o Python talvez pensando aí numa mudança radical mas isso eu estou falando assim muito difícil de acontecer alguma coisa dessa natureza que seria uma quebra de idiomas e tal muito difícil de acontecer mas eu acho que não seria impossível velocidade claro velocidade de uma linguagem estática a gente já espera que ela seja mais rápida do que uma linguagem dinâmica ela não é tão veloz quanto o C mas o GCC Go ele chega bastante perto lógico porque estão as mesmas rotinas de utilização e tal estão sendo utilizadas ali naquele caso também e tem o GC que na verdade tem dois computadores principais da linguagem que é o GCC Go que é um back-end para o GCC e tem o GC que é um compilador meio enxuto que foi feito para o se não me engano foi feito para o inferno a série de ferramentas lá do Plenheim e tal tem o seu operacional distribuído se não me engano ele nasceu ali essas nasceram ali esses ferramentas na volta desse mesmo pessoal que fez o Go foi o Ken Thompson e tal concorrência integrada isso é uma das coisas que vocês vão ver falar seguida desse jeito de Go que eu acho que não está muito distante de Python e que mais uma vez eu acho que PyPy vai nos colocar lá de uma forma legal eu tenho altas esperanças nesse respeito no caso de Go a gente pode simplesmente fazer uma uma função qualquer pode ser chamada com aqui o Word Go na frente para que essa função seja colocada em background então é só isso não tem nada mais fez isso aqui aqui a gente tem um sort paralelo tem dois sortes acontecendo em paralelo em duas com rotinas e essa função vai retornar ela não vai ficar presa naquele escopo ali porque os dois foram feitos os dois foram chamados em paralelo e a função sort é uma função normal não tem nada especial a respeito dela qualquer função pode ser feita pode ser feito isso aí e uma coisa da minha realização que eu queria compartilhar com vocês depois de ter brincado com Erlang com Go com Twister e tal a história dos callbacks hoje em dia pela experiência eu tenho uma certa implicância com isso eu acho que um programa grande para ser elegível mantenível e tal callbacks não é a forma ideal de se fazer o Go ele faz uma coisa interessante que eu acho que pode ser um idioma que a gente venha tratar no futuro em Python que é o seguinte na verdade não é programação assíncrona a gente fala programação assíncrona porque é muito ligado com a questão da velocidade mas tem alguns papers interessantes publicados que infelizmente eu esqueci de colocar a referência que falam que programação assíncrona ela é rápida não porque ela é assíncrona mas sim pela forma como as operações acontecem e no baixo nível é possível fazer programação assíncrona tão rápida quanto assíncrona com um bom suporte da linguagem do sistema que está se programando e Go ele vai nessa direção a gente tem ao invés de pegar e dizer não eu vou fazer tudo assíncrono com callbacks e tal para que eu possa retornar não ao invés disso é o contrário tudo bloqueia todas as funções bloqueiam só que tem um grande porém que é colocar uma função que bloqueia em background é trivial então isso eu acho uma sacada fantástica porque programação assíncrona é mais fácil de entender é mais fácil de criar um sistema grande e tal e a maioria dos sistemas se vocês podem perceber a maioria dos sistemas a gente não quer estar pensando na programação assim o tempo todo você vai baixar uma página é muito provável que você vai baixar uma página a próxima coisa que você vai fazer é a respeito daquela página que você baixou você não tinha trocado de escopo para fazer isso então tu poder chamar fazer faz o download da página e aí depois quando acabar o download da página faça alguma coisa com ela é uma coisa muito confortável muito natural da gente fazer e de ler depois de compreender e de manter esse programa então o Google segue essa linha tem uma programação síndroma para o padrão mas é muito fácil de quando for necessário colocar aquele bloco de código para funcionar em background eu gostaria de ver no futuro se depender de mim eu gostaria de ver esse idioma sendo adotado em paz também vamos dizer que o pai pai que já está acontecendo o pai pai já tem uma corotinas e tal sendo integradas externas também sendo integradas no interpretador eu gostaria que ao invés de ir para a direção do Twister a gente vá para a direção do T-Evento e dos outros e do B2Go fazendo isso dessa forma para acompanhar isso aí ele tem canais de comunicação para acompanhar essa questão de que pode se botar em background e tal pode usar canais de comunicação que permitem enviar dados de um lado para o outro isso aí com certeza o pai pai no momento que ele tenha essas corotinas também ele vai adotar esse tipo de paradigma também o Erlang e tal tem outras linguagens muito conhecidas que usam esse modelo é muito interessante ao contrário do Erlang só os canais do Go eles tem um buffer limitado tu diz o número de elementos ou se tu quiser que ele tenha sem qualquer buffer ele vai ser sem qualquer buffer quando o buffer enche ele bloqueia então dá para fazer algumas modelagens legais também em cima desse conceito deferring é outra coisa que eu não tinha visto antes talvez tenha em alguma outra linguagem mas eu não tinha visto antes que é uma coisa que me atraiu é mais ou menos imagina o with do pai que está entrando agora só que mais genérico a gente não precisa declarar os contextos o deferring é o seguinte tem uma função certo? qualquer e aí no momento que tu chama usa esse keyword aqui na frente de qualquer coisa isso aqui é uma função normal tem nada especial no sentido dela no momento que tu chama a função com o defer na frente o defer essa função aqui só vai ser chamada quando a função f retornar sair do escopo por qualquer saída certo? pode ter vários exit points aqui embaixo isso aqui só vai ser chamado quando sair do escopo então aqui é um exemplo um exemplo bobinho mas que fica bem claro qual é a funcionalidade tem uma função f com o barulho de must lock então se é must lock tu trava ele e tu diz olha quando retornar destrava então é interessante porque pode imaginar isso aí ser usado em vários cenários transações base de dados abrir um arquivo tu quer fechar ele aí tu só diz olha fecha quando sair e não te preocupa quando é que isso acontece tem certeza que o alívio vai ser vai ser liberado na hora certa scripting isso aqui é uma coisa que eu fiz para nós basicamente pessoal da canônica e tal quando eu estava querendo apresentar a linguagem eu crio um programinha que basicamente faz o que se tornar um script bota ele em cima e ele compila e executa esse programa aqui na hora que é chamado então funciona como se fosse um script do Python é impressionante a velocidade de compilação embora ele seja compilado executado dinamicamente é mais lento que Python em geral o que está fazendo é mais lento que Python a primeira vez que executa mas ainda assim é assim sei lá 100 milissegundos é algo bastante impressionante a velocidade de novo uma pena que eu não amplia a comparação aqui e tem baterias a gente está acostumado com as baterias do Python tem baterias muito interessantes na biblioteca padrão do Go é impressionante na verdade acho que eu não conheço nenhuma outra linguagem que tenha coisas tão interessantes para programação em rede sendo parte dessa biblioteca padrão então o teste de CDI o Speed que é o novo HTTP que o Google está tentando emplacar criptografia tem praticamente tudo de criptografia que é mais usual a gente tem aqui então tem bastante coisa ali na biblioteca padrão dele está entrando um servidor SCH agora também teve um certo debate se devia ou não ser parte da biblioteca padrão mas acho que por enquanto pelo menos vai ser parte da biblioteca padrão tem servidor e cliente SCH enfim tem uma série de outras coisas documentação reflexão pode ver alguém que é um tipo e tal brincando com ele em runtime stackless tem suporte para GDB eles não tem o PDB mas eles usam o próprio GDB para debugar compila binário stand alone quer dizer pega o binário pode copiar para outra máquina e isso aí vai funcionar tem constantes ideais formação formatação automática sensível esse formatação automática sensível é muito interessante tem um programinha chamado GoFormat GoFMT que acaba com grande parte das discussões nos code reviews porque ele tem uma formatação padrão sensível e que é aquilo ali então as pessoas em vez de discutir em todo o code review concordar ou não elas simplesmente discutem em cima da ferramenta se discordam vão mudar a ferramenta se a ferramenta está certa então deixa assim não precisa discutir na hora do code review formata informação padrão é isso aí então é algo legal também isso tudo em uma linguagem então de novo voltando atrás a história não é porque uma dessas coisas aí se fosse pegar se tornaria algo interessante não seria algo que me faria olhar essa linguagem para fazer aplicações em alguns casos ao invés do Python nesse caso estou me referindo ao fato da linguagem não ser não ter bibliotecas compartilhadas então a gente em Python isso é uma coisa muito natural da gente é fazer um módulo novo botar lá e carrega o módulo até em Runtime no caso do Go isso não rola não rola ainda se você quiser fazer um plugin Runtime você vai ter que ou fazer um processo externo que isso comunica às vezes é uma boa ideia ou então fazer alguma outra forma ele até carrega módulos dinâmicos bibliotecas Elf mas se essas bibliotecas forem externas porque o próprio Go não compila bibliotecas Elf por enquanto então isso é uma característica dele que se devendo o que ele está tentando fazer incomoda a mim não incomoda porque não tem esse tipo de problema por enquanto uma alternativa interessante para resolver esse problema é por exemplo colocar Python dentro do Go e carregar no módulo Python não tem problema binários grandes de novo a mim não incomoda isso o tipo de aplicação que eu faço não incomoda mas algumas pessoas algumas pessoas isso aí vai o pessoal do embed isso aí atrapalha um pouco Python não ajudaria nesse caso também porque o integrador do Python ele é meio grande mas as aplicações em si elas se tornam grandes grandes eu digo assim sei lá 2 MB 5 MB se eu comparar 5 MB com um script de 2K é grande depende da arquitetura o Python depende da arquitetura também mas o C-Python é muito portável e em geral pelo menos na minha experiência das máquinas que eu vou usar já tem Python instalado então não costuma ser um problema no caso de Go ele funciona principalmente com ARM com 386 e com AMD 64 então se não se está fora disso vai usar um power e tal vai ter que cortar o computador são outros 500 não é não é problema e usa 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 ponteiros isso aí para mim eu gosto me sinto bastante confortável com isso eu gosto porque eu me sinto muito perto do que está acontecendo eu vejo aquilo ali e tal sei quando é que o valor está copiando ou não no caso do Python eu perco o poder do do que está acontecendo é sempre um ponteiro é sempre uma referência para um objeto então no caso do Go esse poder volta para o programador alguns vão gostar outros não gostam de trabalhar com ponteiros isso pode ser uma desvantagem uma outra um detalhe que eu estava lembrando agora enquanto eu estava falando é que por exemplo os inteiros no Go por um lado é muito bom ele é um inteiro realmente então pode ser um registrador é rápido por outro lado no Python a gente tem alguma coisa que talvez muitos de vocês que estão acostumados com o Python não percebam mais que a gente tem inteiros que expandem automaticamente não tem overflow então dependendo da aplicação isso tem que se lembrar de novo que os inteiros tem overflow quem quiser ver mais o golamb.org é o site da própria linguagem e eu recomendo esses três documentos que estão no próprio site fazer parte da própria documentação oficial eu recomendo esses três documentos nessa ordem eu acho que é uma boa ordem para começar a brincar com a linguagem e o Python 4 também gostaria de saber o Python 4 eu acho o seguinte eu acho que o Python 4 se chama na minha opinião PyPy eu acho que o Python 3 ele foi uma uma limpeza superficial da linguagem e tal acho que foi uma coisa que o Guido se sentia meio a necessidade moral de fazer antes de se aposentar e pode ser bem-vindo acho que foram coisas interessantes acho que talvez no futuro a gente agradeça essas decisões porque a linguagem vai estar mais limpa o PyPy é algo que muda completamente o paradigma o PyPy ele permite de novo a maleabilidade não é só o PyPy a questão não é só o que ele tem ele já tem coisas muito interessantes hoje ele tem proxies transparentes teclas e tal que já estão nessa lista do Google que eu falei ele já tem coisas muito interessantes hoje que faltam de ser Python mas o mais importante que eu acho que a gente tem que começar a se conscientizar e testar usar blogar falar a respeito é porque ele é maleável a base dele é muito fácil de pegar um paradigma novo e introduzir ali e começar a trabalhar isso naquele paradigma o ser Python ele está meio é meio difícil de fazer coisas semelhantes com ele e a gente tem por exemplo o Guil existem conversas já não sei se vocês estão acompanhando mas existem conversas do pessoal do PyPy para se tirar o Guil do PyPy o Argen está pesquisando em cima de Software Transactional Memory que é uma ideia que evita lock em processos concorrentes e a questão eu estava conversando com o Jim Fulton hoje de manhã até sobre isso a questão talvez ele não consiga talvez STM é uma coisa muito não é moderna a ideia é antiga mas as pessoas estão começando a aplicar isso agora muito recentemente aprendendo a lidar com aquele conceito e tal STM talvez não seja a solução talvez seja difícil de implementar muito experimental ele não está prometendo nada talvez não seja isso ainda mas o importante não é essa questão não é se ele vai conseguir ou não fazer uso do STM o importante é que o Argen e o pessoal do PyPy que o Macia que está aqui e que o Magic desculpa não sei como o céu não entende direito acho que ninguém sabe ele o importante é que a base é maleável é que se eles não acertarem agora o Gil amanhã ou depois eles vão acertar e o C-Python ele não vai não vai evoluir muito mais entendeu a menos que talvez eu esteja falando uma bobagem que talvez seja provado errado no futuro mas historicamente é fácil de concluir isso não vai evoluir muito mais em termos conceituais e o que evoluir é uma coisa demorada e tal PyPy ele está evoluindo muito rápido a velocidade dele já é impressionante então eu aconselho vocês a olharem PyPy se não usar hoje pelo menos dá uma olhada blog a respeito faz um experimento para ver se rola alguma complicação de vocês e em geral ajudar o pessoal que está fazendo às vezes a gente não consegue ajudar diretamente não tem tempo está envolvido em outros projetos ajude quem tem dá uma força lá e diz pô não precisa te hospedar aqui na minha casa vem para São Paulo vem para Python Brasil qualquer tipo de coisa rola para motivar uma pessoa que já está fazendo aquilo ali a continuar tinha hoje o caso aqui da própria Python Brasil e o Steve Holden aqui dizendo não faço isso pô não acaba coisa importante para nós e tal fez a diferença o Oswaldo aí presidente vamos continuar com a Python Brasil muito obrigado ao Oswaldo por isso e é isso que eu tinha para vocês hoje pessoal muito obrigado por terem vindo vamos lá perguntas ah importante acabei de instituir uma regra nova só para evitar que os suspeitos de sempre ganhem então um clone dele mas não pode ter barba aqui não pode ter na primeira fileira de barba não você pode não pode ser o JS não pode ser o Ramal não é isso esses dois aqui beleza já eliminam as perguntas as perguntas usuais o Senra o Senra também não não você pode fazer pergunta mas você não ganha camiseta ok aliás quem é novo aqui de novo na Pai do Brasil beleza tem bastante gente que pode ganhar vamos quem quer fazer pergunta vamos começar então aqui a gente vai precisar daquele segundo microfone a linguagem aqui é com relação a testes você faz código e como é que você testa uma ótima pergunta existe um framework interno do Go se chama Go test e esse framework eles usam internamente eles tem uma internamente eles tem uma uma um conceito bastante estrito a respeito do que pode estar nesse framework então quem está acostumado com um framework tipo XUnit que tem lá o assert e tal se sente meio pelado porque ele faltam algumas coisas o que eles dizem é o seguinte se a gente está fazendo um teste mas para fazer o teste a pessoa não deve ter que aprender outra linguagem então o teste é minimalista o framework faz rodas de funções e tal e tem funções para dizer que falhou ou não falhou mas ele não tem funções de comparação para isso aí eles usam equals e tal eu estando acostumado com Python com UnityTest eu me senti muito desprovido de de um de algo mais mais interessante que eu não precisasse estar por exemplo você tem que ter você tem que colocar a mensagem para estar comparando você tem um erro você tem que colocar a mensagem para dizer qual foi o erro qual foi o valor que tu obteve que estava errado e onde é que o erro aconteceu enfim vai longe a coisa então eu escrevi um framework chamado GoCheck que foi a minha primeira introdução ao Go a primeira coisa que eu escrevi foi o GoCheck que é um framework que é logicamente para quem trabalha com Python vai ser uma coisa familiar e ele e foi uma experiência muito legal que eu tive porque eu nunca tinha feito esse tipo de coisa só com uma parêntese porque o GoCheck testa ele próprio é um problema interessante de resolver como é que tu escreve um sistema de testes que testa ele próprio então tem uma esqueminha de um strap e tal o que pode ser confiável no início ali as primitivas básicas e tal e dali por diante ele usa ele próprio para se testar mas tem essas alternativas para organizar as perguntas quem quiser fazer a pergunta vem aqui atrás do senha vamos fazer aquele esquema Silvio Santos a gente ficar com o microfone parado e a gente não fica correndo você vem passam por trás da câmera ali ué será que tem necessidade será que tem necessidade será que é uma coisa fácil não te levar é que eu gostei da ideia do Adriano e aí a gente vai enquanto ele faz a pergunta as pessoas vão andando não sei se comentar as duas perguntas então as perguntas são os seguintes o primeiro deles eu acho que faltou nessa sessão eu acho que até talvez intencionalmente para não quebrar o suspense do quadro do quadro de dizer que nós temos uma tradição de trazer alguém para falar de outras linguagens nas conferências de páginas tem muita gente nova que pode não saber que isso é uma tradição nossa então a gente trouxe um cara de lua a gente está trazendo o Gustavo agora para falar de gol eu acho que a gente no futuro vai trazer um cara de ruby ano passado o arquivo tem razão a gente trouxe o arquivo ano passado foi mal gente uma semana dormindo oito horas uma semana dormindo oito horas a semana inteira e deixou desse jeito e eu estou tentando lembrar aqui da minha própria filha de comentários e perguntas bom então indo aos comentários outra coisa que eu achei que faltou foi um auto marketing do Gustavo Niemar porque tem muita gente nova então pode ter gente que não sabe por exemplo que ele é core developer do Python então na hora que a gente estava se organizando o cara já estava participando do desenvolvimento do Python e agora do Google ele é um cara que participou de conferências internacionais de Python inclusive em 2005 na Europython a palestra que ele apresentou foi uma das palestras de maior sucesso lá dentro impressionou a galera tem que ser uma cerveja hoje então acho que isso é importante e ele assim N pacotes clássicos feitos em Python e interação de Python com outras linguagens por exemplo a Python U a Prontiante de Python então tem N coisas aí é muita sorte nossa ter ele aqui hoje para poder fazer isso daí outra coisa interessante de comentar no caso do Google ele falou aí Ken Thompson é o cara que está trabalhando no Google vocês sabem quem é Ken Thompson? Ken Thompson é o cara que criou o Unix na década de 70 dentro do Bell Labs é o pai do Linux tá certo? então na verdade isso aí é uma coisa que traz atenção para o projeto ainda que talvez ele não esteja participando tanto quanto outros por exemplo é um cara de peso é o cara que estava junto quando o C foi desenvolvido então é um negócio para a gente ficar atento é verdade deixa eu só fazer um adeno para o teu comentário eu acho que realmente isso aí faltou tem uma série de questões ali esses caras estão fazendo linguagens e sistemas operacionais há muito tempo então não só a questão deles serem muito experientes que às vezes a gente acha não o cara o cara muito experiente deve fazer coisas muito complexas muito certas e tal e um pouco é verdade eles conseguem lidar com a complexidade de forma muito fácil mas o que mais me chama atenção participando do dia a dia do desenvolvimento do gol é o contrário é o quanto eles primam pela simplicidade é impressionante eu já vi uma série de comentários de coisas que não entram porque não não são claras não são simples eu tenho um comentário do Russ Cox Russ Cox é um cara ele é ele é o principal para mim é o principal desenvolvedor embora não seja o principal nome entre as linguagens Russ Cox acho que é o principal desenvolvedor ali um dia eu aprendo a não dormir eu já falei isso antes e é verdade um dia eu aprendo a não dormir como ele desculpa falar isso não e aí um dia ele falou o seguinte ele disse assim no review de um outro cara algo bastante complexo de concorrência ele disse assim eu não tenho certeza que isso está certo e eu não quero pesquisar para saber se isso está certo ou não então não vamos fazer isso dessa forma porque não quero ter que verificar se isso está certo ou não então eu acho que fala bastante realmente a equipe de desenvolvimento do Goal é uma equipe ímpar eu acho com essa área esse princípio de simplicidade é uma coisa pitônica quer dizer foi um dos fatores e o cara que você é muito macho quer dizer um dia eu aprendo a não dormir com ele bom eu vou te contar outra coisa que eu acho que ficou faltando falar tem muito iniciante todos vocês sabiam que PyPy é a implementação do interpretador Python em Python todo mundo sabia e outra coisa todo mundo sabia que o Git o Gil é o Global Interpreter Log porque sem essas duas informações de repente a galera vai ficar perdida no meio do barco outra coisa é o seguinte do jeito que estou aparecendo pelo menos para mim que conhece o Twisted fica parecendo que o Twisted errou um pouquinho na implementação dele mas no fundo é um framework assíncrono baseado em callbacks ele tem que ser meio daquele jeito não é que ele errou é que todas as iniciativas daquele modelo de programação tem que ser daquele jeito não sei se concorda bom, bom, estou bem isso daí é um assunto interessante porque eu ouvi uma conversa com o Marshall de Influxo e o Steve eles podem falar um dia sobre isso e eles defendem que a implementação do Twisted de Influxo é overkill certo bom, mas não era mas o teu ponto é o que eu estava tentando fazer não é que a implementação do Twisted é errada os caras que fazem o Twisted e eu já trabalhei pessoalmente com alguns deles durante anos eles são extremamente inteligentes não é que eles estavam errando na implementação a questão realmente é o modelo de programação primeiro o modelo de programação não é um modelo legal e segundo e segundo o a linguagem não suporta esse modelo entendeu? são as duas coisas e aí as minhas perguntas a primeira pergunta é em relação você falou ali de que pô, é legal porque eu posso trabalhar com definição de tipos dentro de estágio então na hora que eu preciso disso eu tenho esse benefício eu posso definir estruturas na hora que eu estou definindo estruturas e estou manipulando ponteiros surge a questão do alinhamento então a primeira pergunta é como é que eu especifico em Rô questões de alinhamento dentro de uma estrutura porque isso é importante na hora que eu faço comunicação por exemplo é uma das coisas que parece que ele é bom é eu vou te mudar para trás da fila é a a história do a história do do alinhamento é o seguinte não é definido pela linguagem uma coisa bonita que eu acho do Go é o seguinte a especificação da linguagem o que é a implementação que um programa pode depender certo? é uma página são algumas páginas de um browser é extremamente curto em menos de uma hora você lê ela inteira possivelmente não é definido o alinhamento não é definido você não pode confiar no alinhamento da estrutura ele não é feito para te pegar e fazer esse tipo de imagem que você está pensando eu estou recebendo um pacote de rede está certo que veio de algum lugar e eu vou precisar pegar o Python que está ali dentro no Python hoje a gente se vê com um struct back and back tem um mecanismo desse tem de encoding tem tem sim de encoding pode fazer esse tipo de coisa e a última pergunta era você falou eu posso dar um Go e isso aqui vai para background isso é background significa o que? é uma nova thread é um outro processo o que é isso? sim e aí você acha tranquilo vou estar brincando é é uma corrotina é uma corrotina as corrotinas em Go são hoje em dia elas não são preemptivas certo então tem alguns pontos-chave ali onde ocorre a troca de contexto mas ela não é especificada a troca de contexto não é especificada então na verdade o fato da corrotina ser ou não preemptiva é uma detalhe de documentação que você não pode ser confiado é e essa corrotina fica executando em background se tu tiver tu pode dizer o número de threads que tu queres usar o número de processadores que tu queres usar se tu quiser usar um único processador ele usa um único processador e aí ele faz internamente ele faz schedule das corrotinas justamente tu seleciona e se tu tiver um processador ele faz o schedule dentro do uma thread uma única thread ele faz schedule interno das corrotinas exatamente então ele pega todas aquelas corrotinas e fica fazendo schedule e trocando contexto se tu quiser tu pode dizer olha eu quero usar até 4 ou 5 processadores e aí ele vai trocar todo esse pool nos 4 processadores entendeu eu agradeço obrigado obrigado fala Gustavo a minha primeira ele roubou a pergunta era exatamente se era threads ou não aí a segunda decorre dela se é cancelável essa corrotina ou não e se é cancelável em algum ponto pré-especificado você tem que usar canais e também a parte de sincronia quando você quer falar eu quero esperar pela thread se é por canais ou não isso aí tu usa os canais quando tu sempre quer esperar tu usa os canais então os canais podem bloquear e se tu queres ter alguma coisa que bloqueie é só tu botar um canal sem buffer por exemplo fica escutando na hora que o outro cara é liberto então o consumer producer é super fácil de fazer dessa forma desculpa a outra pergunta o outro era cancelar por exemplo se é o caso da rede você está baixando o negócio da rede quer cancelar no meio não tem cancelamento de corrotinas porque é muito difícil de fazer isso funcionar corretamente o que significa cancelar uma corrotina é muito difícil porque se tem uma corrotina que está escutando o canal aí o canal é fechado ou não é fechado tu descarta que está no canal ou não então é difícil de entender o modelo para programar corretamente não é difícil de fazer alguma coisa é difícil de programar corretamente com cancelamento de corrotinas então se tu quer cancelar tu faz a lógica do sistema considerando o cancelamento da corrotina e aí tu só retorna quando a função retorna acaba a corrotina é isso aí exatamente por isso a pergunta pelo menos com as três áreas que eu trabalho que é parte de multimídia conectividade interfaces gráficas a gente só usa isso e o sistema fica para cada função você tem no mínimo duas callbacks que é uma para você conseguir cancelar na hora que terminou e uma para executar o trabalho é um saco você já viu algum caso interfaces conectividade você falou que já não tem de conectividade sim com certeza tem vários incluídos mas eu vou te dar uma resposta mais ampla eu não conheço nenhum sistema em linguagem alguma que faça cancelamento de corrotinas de uma forma elegante e eu acho que em geral se o programa precisa cancelar uma corrotina e atirar na cabeça da outra corrotina está mal feito é minha opinião você já viu muitos sistemas em produção em redes que falou que já mas de interfaces gráficas ou multimídia usando o Go mas assim de redes com certeza interface gráfica tem bibliotecas eu nunca vi aplicações legais feitas em Go honestamente de rede tem muita coisa é o forte dela então eu sou novo na comunidade seja bem-vindo no Brasil eu queria saber sobre herança você falou que não tem herança não eu queria saber se tem alguma forma de estar sobre escrevendo um método método não não tem e é por composição realmente é por composição então se tu queres utilizar uma outra na verdade tem um truque eu não falei toda a verdade tem um truque que tu consegue fazer o que eles chamam de embedding de estruturas que tem um tipo e aí tu coloca o tipo dentro da outra estrutura e aí se tu chamar um método em cima na estrutura de fora digamos assim ele resolve a chamada por uma estrutura de dentro mas isso não é herança é só sintaxe é só a mágica de sintaxe ali é exatamente equivalente a tu pegar e chamar o mesmo método na estrutura interna entendeu é legal pra organizar código pra isso que tu está dizendo é legal eu uso isso em alguns casos pra organizar o código mas não é herança herança é diferente agora o interessante que eu acho disso é o seguinte eu posso dizer hoje em dia com certeza que composição é mais fácil de organizar e de deixar correto mantenível ao longo do tempo num projeto grande do que herança herança eu também eu também colaboro com projetos grandes onde eu tento ajudar a mantenibilidade e é possível não estou dizendo que seja possível não é nada disso é possível fazer um projeto legal com herança e tal mas eu tenho uma posição muito mais ativa em fazer esse código ficar mantenível do que quando é por composição somente tudo que se faz com herança é possível com composição só que a organização é mais direta é mais a pessoa que está codificando tem que organizar o código de uma forma que naturalmente se torna mais mantenível entendeu então por isso que eu acho é uma ideia interessante mas isso não quer dizer não é sobre gol acho que isso aí pode falar em python usando esse tipo de mentalidade também não é sobre gol nada oi nome é Rodrigo bom você falou uma coisa assim tipo de callbacks se sente mais confiável e ter resultados e tal mas por outro lado diz que num paradigma de programação paralela quer se fazer assim chamar rotinas de forma assíncrona por exemplo o programador pensar em paralelo e conseguir transmitir alguma coisa ali no código de forma paralela e não ter aquele resultado não esperar um resultado não ter uma coisa assíncrona ter uma coisa assíncrona e ganhar o máximo de paralelismo nisso mas tem a questão de se sentir confiável em ter callbacks e tudo mais o que você pensa a respeito disso tipo gol não está tentando forçar alguma coisa do tipo faça rotinas assíncronas e ganhe o máximo de paralelismo na verdade como eu disse durante a palestra na verdade o gol ele não ele não ele não tenta empurrar pro lado do assincronismo nem pro lado do callbacks certo na verdade é o contrário ele tenta se tornar confortável de fazer alguma coisa síncrona e tu pode botar essa atividade síncrona caso tu queira rodando em paralelo nos momentos em que isso se torna interessante entende-se tu não precisa fazer isso de forma constante acho que um dos problemas dos frameworks de callbacks é que tu está fazendo o que o gol faz o que o pai pai vai fazer ou já faz em termos de colocar os pequenos blocos de código e esperar o resultado quem faz isso aí num framework orientado a callbacks é o programador entende-se então no caso desse tipo de framework que já faz já usa com rotinas e tal se tu analisar o que fica na memória do sistema tu tem exatamente a mesma coisa tu tem uma estrutura muito semelhante que são pequenos blocos de código que estão esperando o resultado e que outras coisas estão executando enquanto aqueles blocos de código esperam o resultado porém quem faz isso é o sistema ao invés de ser o programador que tem que estar pensando qual vai ser o próximo callback na hora de ler o código qual vai ser o próximo passo desse resultado um pipeline de callbacks não é uma coisa legal de divulgar a questão a questão do Daphring ele ajuda no nas dependências entre você chamar as gorotinas ou não desculpa as dependências entre gorotinas rotinas estão no paralelo o Daphring eu vou te pedir o seguinte eu acho que a gente deve estar um pouco curto em tempo eu posso conversar contigo agora ali fora sem problema mas vamos com licença com perguntei em inglês meu inglês primeiro David muito obrigado é um honra ter você esperando muito tempo para entrevistar se vocês não sabem o David é o mantenedor do GCC se vocês não sabem o que é o GCC o David vai apresentar amanhã as duas e meia aqui certo então não perca oportunidade de ouro então só seguindo converging to a specific need, for instance, Canonical or the Python community, or do you see these remaining different niches serving different communities? So, it's a very good question. I think there's always going to be differences in implementations that will make some people that really rely on such small details to choose one or the other. But I think, at large, the community is not so concerned about that because we're past the point where certain times, for instance, is a big issue for everyday programming, right? So, most people would pick a language more because of how easy it is to program in parallel with the language or how comfortable it is to debug it, for instance, rather than those other details, which are important as well. I think PyPy can go towards the Go side of things as well. It can become faster. Startup times can become faster. Some of the magic it does regarding JIT and just-in-time compilation and so on doesn't have to be done, right? You could sacrifice, for instance, death and prefer the speed of running something very quickly. So, it's a good question, though. I think it's still to be seen. I think even Google itself is surprised. Well, not Google, but I know that Rob Pike and other folks did not expect to see the the Go language making insights into Python community. They were really focused on having a better system for writing servers and so on internally and maybe something else, but I know they're pretty surprised about the impact they're having. So, does it answer? Thank you. Primeiro, então, nós temos dois concorrentes, o Richard e o Rodrigo. Você escolhe. Quem são os concorrentes? Richard ali e o Rodrigo aqui. O Richard é novato, o Rodrigo nem tanto. Quais eram as perguntas? O Richard foi a pergunta do... Da herança. da herança e o Rodrigo foi a da... Paralelismo. Paralelismo, porra. Não tem duas camisetas? Tem duas. Tem a segunda? Pronto, olha só como nós somos legais. Fantástico. Ele é legal, nós não somos. Gente, então vocês ganharam duas camisetas, procurem a gente lá fora. Coffee Break saiam todos, levem notebooks, levem tudo. É, notebook é importante. Obrigado, uma salva de palmas. Obrigada. 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 Obrigada.